A gente tem o que? A gente tem muito assunto pra gente poder comentar na live de hoje, né? Eu acho que o principal deles talvez seja justamente o fato da senhora ter entrevistado Raquel Brito hoje. Muita gente quer te ouvir, muita gente quer a sua opinião, muita gente quer entender o que você sentiu nos momentos em que Raquel deu respostas, digamos, folclóricas, para explicar o que tá acontecendo com a Davi. Ela teve uma hora que ela virou e falou que o Davi não tem acesso à internet. Essa hora deu uma gritada boa, mas por favor, na hora do termômetro, por favor. Bom, primeiro eu fiquei muito grata por ela ter participado do Central Splash, já faz um tempo que a gente queria levá-la lá. Inclusive, teve uma vez que foi marcado pra você e o Chico Barley entrevistarem ela às 18 horas e ela não pôde ir naquele dia, a gente achou que nem ia rolar mais. E hoje, de última hora, ela conseguiu participar. Então eu fiquei bem feliz porque é uma pessoa que a gente tinha o interesse de saber como tudo tá acontecendo. Afinal, ela ficou muito famosa também junto com o Davi, né? Como ela cuidou das redes sociais dele, logo surgiu essa tal de RB assessoria, acabou virando um meme. Então muita gente tinha curiosidade pra ouvir a Raquel e saber como que funciona essa equipe do Davi realmente, né? Ainda mais depois de tantas polêmicas. Então eu fiquei muito feliz que ela aceitou o nosso convite ali pra participar e a respeito muito, assim. Então, né, eu vi muita gente falando, ah, ela errou em falar tal coisa, ah, a Bárbara queria rir e tal. Não, acho que no momento eu tava tão focada em entrevistá-la e com tanto respeito a ela ali, né? Que concedeu o tempo dela pra gente, que eu não senti nada disso, assim, no momento. Eu tava muito focada mesmo no papo, no que ela tinha pra trazer. E eu até convido a todos, se puderem, assistir a entrevista inteira, porque sempre vai viralizar um momento ou outro, algum trecho, né? Mas quando você ouve o papo inteiro, eu acho que a interpretação pode ser outra, assim. Eu vi ali uma menina muito simples, uma garota que caiu de paraquedas no mundo da fama, que tem sofrido muito, né? Com as críticas e com a pressão, que muitas vezes não sabe o que fazer e que tem uma dificuldade muito grande de se expressar ali. Então, em alguns momentos eu entendi o que ela quis dizer, embora a frase não cai bem, né? E quando a gente escuta, fala, pô, por exemplo, naquele momento em que ela fala, o Davi não tem acesso à internet. Aí muita gente vai falar, não, é óbvio que ele tem, mas pouco antes ela tava dizendo sobre ela ser a pessoa que sempre usou rede social e o Davi já não tinha esse acesso, né? Que ele entregou o Instagram pra ela antes de entrar no Big Brother com zero seguidores. Então não era bem não ter acesso à internet, era não conhecer esse mundo das redes sociais. Então quando você está acompanhando o papo, leva-se pra uma outra interpretação que no corte não vai ter o contexto completo ali, né? E o julgamento é outro. Então, eu entendo que em alguns momentos ali, né, ela deu respostas que pra gente não faz muito sentido, a gente busca mais explicações. Mas tem esse outro lado também, né, de que é uma pessoa que tá vivendo algo completamente novo. É, é uma pessoa que tá vivendo algo completamente novo. Eu acho que esse ponto que você traz aí é talvez o mais evidente pra gente ali, né, que tava acompanhando a entrevista. Hoje cedo eu até falei que, né, a história dela ter mencionado, ah, mas tem 40 pessoas na equipe. Eu falei que isso era mentira, na minha opinião. Por quê? Porque se tivesse 40 pessoas na equipe trabalhando, eu acho que o Davi estaria em um outro patamar, muito próximo daquilo que a gente tem sugerido que ele estivesse, né, Bárbara? Que é evitando essas polêmicas, fazendo uma pública atrás da outra, né? E não é o que a gente vê no caso do Davi, né? O que a gente vê é que há uma interferência grande da família, né, e isso inclui também a própria Raquel, nas decisões, né? E também talvez uma falta de interesse do Davi de querer profissionalizar as redes, de ouvir um profissional dizer o que ele deve e o que ele não deve fazer. Isso também faz parte, né, de todo esse processo aí de pós-reality do Davi. Ah, mas tem uma galera também que eu vi falando assim, pô, mas ela falou que tem 40 pessoas na equipe. Mas será que essas 40 pessoas existem? Bom, eu quis interpretar da seguinte forma. Ela falou que tem 40 pessoas na equipe da Globo. Eu prefiro imaginar que é da Globo. Porque do Davi mesmo, eu ainda não vi essas pessoas. A gente não viu foto, stories, a gente não viu imagem, a gente não viu o nome dessas pessoas aparecendo nas descrições, as postagens que o Davi faz. A gente não vê essas pessoas nos bastidores com ele. Todas as postagens que a gente vê do Davi, ele sempre tá sozinho. Então a gente não vê a equipe, né? Essas 40 pessoas que ela mencionou. Então, fica um pouco difícil a gente acreditar, né? Eu acho que a interferência da Raquel e da mãe nas decisões, enquanto o Davi tava na casa, isso era válido, porque é família, família gosta de ter controle sobre as coisas. Mas agora com o Davi aqui fora, eu acho que ela não tinha mais que ter interferência, nem a mãe, nem a irmã. E quem tinha que estar gerenciando a carreira do Davi com mais sabedoria é um profissional da área. O que também não tá acontecendo, tá? Então assim, a situação que a gente tem, né, Bárbara, é que ele tá abandonado, jogado, né? Que a gente vai continuar vendo um Davi solto, né? Porque ele tá solto. Essa é a sensação que a gente tem. É até legal falar um pouco mais sobre essa parte da equipe, né? Que foi um dos trechos que mais viralizou, que mais chama atenção. E realmente, quando ela falou ali, uma equipe com 40 pessoas, eu e o Chico, a gente fica um pouco chocado, assim, né? Porque quem são essas 40 pessoas? O Chico ainda questiona. Mas eles atuam em que área? É o quê? É um videomaker? E aí ela tenta explicar. Ah, tem videomaker, tem o social media, né? Mas fica um pouco perdida ali. Então, fica em aberto. A gente tinha pouco tempo. Eu gostaria de questionar mais sobre isso pra entender melhor como funciona essa equipe. Ficou muito em aberto. E aí vai pra interpretações que, assim, eu acho que pode muito ter isso dela ter considerado pessoas que trabalham ali na Globo. E aí não são a equipe do Davi. São funcionários da Globo que, né? Estão atendendo a conta do Davi. Então, acho que pode ter tido isso como interpretação dela. Como também pode ter rolado, assim, tem um grupo, né? Isso não foi ela que falou, mas aqui fica como interpretação minha. Grupo de fãs que muitas vezes ficam ali como voluntários. Às vezes tem algum grupo ali mesmo, grupo mesmo de WhatsApp e tudo pra estar respondendo, pra estar ajudando. E aí eles consideram essas 40 pessoas que estão ali como equipe. Pode ser que seja isso, né? Como voluntários. E aí não tem esse comprometimento. Não tem essa obrigação de estar por dentro de tudo. Não tem horário. Não tem o conhecimento, às vezes, da área. Não tem uma formação. Uma pessoa que está ali para ajudar. E eles falam como equipe. Eu não sei. Fica tudo muito em aberto. São muitas as possibilidades. Mas o que a Raquel também falou sobre essa questão de equipe? Que ela não é assessora do Davi. Ela cuidava das coisas do Davi quando ele estava no programa. Assim que ele saiu, ela deixou de cuidar tudo e que uma equipe assumiu. E essa equipe, ela mesma demonstrou ali, não está de acordo com o trabalho deles. Ela falou algumas vezes que o Davi é muito cabeça dura e que ela acha que ele merece uma equipe, uma assessoria à altura de um campeão. Ela mesma falou isso. E aí eu questionei. Eu falei assim, mas Raquel, o que você acha que se deve a essa demora, então, para o Davi ainda não ter essa equipe? Que você acha que é uma equipe à altura de um campeão. Por que até agora não rolou? É porque o Davi é cabeça dura? O que está acontecendo? E aí ela desconversa, mas dá a entender que é porque o Davi ainda não conseguiu bater o martelo, não conseguiu fazer uma escolha, né? E fala que existem opções, que já foram conversados com alguns nomes, que eles estavam avaliando. Ela fala muito também sobre essa dificuldade de estar num mundo novo, de ter uma desconfiança com tudo e todos, porque eles não conhecem nada, né? E aí, ao longo do papo, depois em um outro momento, a gente toca ali na questão financeira. Então, assim, ela não falou dessa parte financeira na parte em que falávamos de equipe, mas associando uma coisa à outra, também leva ali, aí é a minha interpretação, não foi uma fala dela, de que talvez o Davi não esteja priorizando esse gasto agora, o que é um erro dele. Porque ela fala que o Davi está muito focado em querer estudar medicina e que, no momento, ele tem poupado algumas coisas, né? Porque sabe que precisa ter uma grana ali para o período em que ele for estudar, que ele quer estudar mesmo. Quando ele entrar na faculdade, ele não vai ficar parando para fazer outros trabalhos, outras coisas, então agora ele teria que conter gastos, né? Foi mais ou menos isso que ela disse. Então, juntando todas essas informações, eu entendo que talvez da parte do Davi ali, ele ache que não precise, que não tem necessidade, o que seria um grande erro, porque a Raquel frisou a todo tempo que, né, ela aconselha o Davi, que ela acha também que ele merece uma equipe, uma equipe digna de um campeão, que as coisas que estão acontecendo não estão corretas e que ela não tem controle sobre tudo, que as pessoas apedrejam e colocam a culpa sempre nela, mas que está tudo na mão do Davi, que ela só cuidava das redes dele enquanto ele estava no reality. Foi isso que ela falou lá na entrevista. Pois é. Então, gente, agora é deixar que o tempo nos encarregue de trazer respostas, né? E dar um pouco de time também, paz aí, para Davi, para Raquel, enfim, né? Acho que o que a gente já falou, a gente já repetiu inúmeras vezes aqui no Bora Comentar, no UOL, enfim, que é que precisa haver uma profissionalização de tudo que é publicado e da maneira como o Davi se comporta nas redes sociais. Não é para engessá-lo, mas é para pensar um pouco mais antes de tomar uma atitude como as que ele vem tomando. É basicamente isso. Isso para o bem da carreira dele e da continuidade do sucesso dele enquanto um campeão e um ex-participante de reality, certo? É isso. Olha, barça, sete o seu like aí e deixa a sua opinião também que a gente quer saber o que você tem a dizer, tá bom? E tem superchat chegando, Sandra Catarina, ela falou que a assessoria acompanha todos os ex-BBBs. Então, dando para a gente novamente a margem de que é a Globo, né? Se é uma assessoria que acompanha todos os ex-BBBs, a gente imagina que seja a Globo. Tem mais um superchat aqui da Muta. É, eles demonstram não ter realmente muito conhecimento sobre isso que está rolando, assim. Então, por isso que eu falo até para todo mundo que se puder assistir a entrevista na íntegra, porque realmente dá essa sensação. Às vezes a gente julga, mas quando a gente escuta ali, a gente fala, pô, é uma simplicidade que esbarra na ignorância mesmo. E a ignorância que eu falo é no sentido de não saber, de não conhecer aquilo, sabe? Eu até pergunto também, o que mais mudou na vida de vocês? E aí ela fala, pô, a gente não tinha nada, hoje a gente tem a geladeira cheia, hoje a gente tem carro, a gente era muito humilhado, hoje a gente não é mais. Então, a gente vê muita simplicidade, né? Tudo muito novo mesmo.